Parece que agora está um consenso aí de que você tem que fazer esse ajuste fiscal, de que você tem que fazer esse corte de gastos das políticas públicas ineficientes. Estão falando muito da questão do salário, do seguro-desemprego aí, porque tem uma questão que parece que o seguro-desemprego aumenta quando o desemprego também reduz, então eles estão falando isso, mas parece que virou um samba de uma nota só aí todo mundo falando, um mercadante falando que tem que reduzir, tem que fazer ajuste fiscal para aumentar o grau de investimento, para alcançar o grau de investimento. Simone Tebbit falando aí, pelo menos achei um pouco melhor, que ela falou que não é para alcançar o superávit ou déficit primário, não, é para poder aumentar o nível de investimento público da economia brasileira. Pelo menos a desculpa foi um pouco melhor. E o Haddad que continua fazendo os acenos aí para tentar mostrar aí que o arcabouço veio para ficar e tem responsabilidade fiscal, né, Débora? Exatamente. A fala da Tebbit, aí até ela, a gente estava discutindo antes de entrar no ar, porque pelo menos ela falou em investimento e não focou tanto no superávit, porque o Haddad, ele só foca mesmo nessa questão superávit e de entregar as contas. Mas quando a Tebbit fala em coragem para cortar gastos é o que não falta, é assim, se a gente for pegar por um lado de, ah, precisa de coragem mesmo, né, porque precisa, enfim, não é nem coragem, é quando a gente usa mais um sentido pejorativo daquela, nossa, coragem, hein? Porque é isso, quando você vai olhar esses cortes de gastos e todas as questões que estão em pauta, normalmente, como a gente já falou aqui uma série de vezes, é do lado mais fraco da corda. Então, assim, que triste, né, fazer isso. Agora, coragem, eu acho que precisa é para enfrentar mesmo esses acenos no mercado financeiro. Coragem você precisaria para enfrentar e não ceder a essas pressões. Eu acho que não para cortar gastos, né, cortar gastos onde estoura o lado fraco da corda, que não vai ter um poder aí tão forte de retaliação, não precisa de tanta coragem. Coragem você teria que ter para enfrentar o mercado financeiro de frente mesmo e mostrar que existe um porquê desses gastos públicos sendo feitos de uma forma com qualidade, né, uma forma que traz ali um desenvolvimento para o país, que não está trazendo esse risco que tanto se pinta. Então, acho que a coragem seria enfrentar isso e mostrar esse tipo de coisa. Agora, para cortar o lado mais fraco da corda, eu acho que não é coragem, né, é justamente o contrário.